O Comando da Questão É tudo E você já sabe, nesta brincadeira nós já estamos aí quase que no limiar da metade dessa sequência de 100 questões Ela nunca ou quase nunca deixa de cobrar na prova de português direto ou indiretamente paralelismo sintático Essa questão envolve concordância verbal, envolve a função do sujeito Mas está presa a um paralelismo sintático Olha o comando, você que clicou aí já está diante do comando A supressão, presta atenção como isso aqui é repetitivo, mas nunca vem do mesmo jeito Isso aqui é fascinante nessa banca A supressão do acento gráfico na forma verbal tem o verbo ter e o verbo vis derivados Esse acento circunflexo é para dizer que está na terceira pessoa do lugar Ele é diferencial A supressão, está dizendo, se ele for retirado Não prejudicaria a correção gramatical do período Uma vez que, não vai justificar O verbo pode apresentar concordância com a ideia singular de brasileiro ou estrangeiro Ou com a ideia de plural brasileiro ou estrangeiro Vamos ver se isso procede na redação como um todo Vem comigo Porque o camarada que já está passado na casca do alho sabe que a banca CESP gosta de situação facultativa Ah, deve ser um caso de concordância facultativa Vamos ver se é O brasileiro ou, esse ou, às vezes indica Indica o que? Alternância Exclusão E às vezes indica Soma Vamos ver o que é que está indicando aqui O brasileiro ou estrangeiro que não tiverem essa forma verbal Aqui na oração adjetiva Garante que esse ou É aditivo É soma Porque o verbo foi para a terceira pessoa do plural Não é só um referente, são os dois Quem garante? Essa flexão de plural aqui Beleza? Não tiverem condições de pagar honorários de um advogado e os custos de um processo O brasileiro ou estrangeiro, como eu já sei que é soma, eles têm Bem, esta flexão de plural, obriga esta flexão de plural para manter o paralelismo sintático Se é que fosse O brasileiro ou estrangeiro que não tiver Que não tiver Só um deles Houve aqui uma exclusão Só um deles é o referente Aqui o acento gráfico teria de ser retirado para manter também a mesma terceira pessoa do singular E manter o paralelismo Portanto, essa afirmativa Dizer que não vai prejudicar É falsa porque quebra o paralelismo Ok? Ô amigo, como é gostoso língua portuguesa Tchau Tchau Tchau